Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to English Class No. 10. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês nº 10. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, ondulados, castanhos e tamanho médio. Meus olhos também são castanhos e uso óculos de haste vermelha. Hoje estou vestindo uma camiseta nude e calças de tecido azul. Uso brincos dourados com pedras pretas. Atrás de mim, vocês podem visualizar um painel que tem logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Educação. Na nossa aula de hoje, nós temos uma very, very special convidada. Nós temos uma convidada muito, muito, muito especial. É a teacher, Andrea. Olá, Andrea! Hi, Elza! Hello, everyone! Good to see you here! É muito bom estar aqui com vocês hoje. I'm Andrea Castiglione. I'm an English teacher. And welcome to our English Class No. 10. Let's go, Elza! Let's go! E a sua descrição, teacher? Eu sou morena, dos cabelos cacheados, castanhos, de tamanho médio. Também tenho os olhos castanhos e estou usando hoje uma camisa da cor laranja. Atrás de mim, no meu background, nós temos as logomarcas da Prefeitura Municipal de Educação de Feira de Santana e da Secretaria de Educação. E o tema de nossa aula de hoje é a continuidade da class 9, da nossa aula 9, Musical Instruments, Instrumentos Musicais. Ok? Ok! O que você vai aprender hoje? O que nós vamos aprender hoje? Nós iremos direcionar ações do cotidiano para produções orais e escritas. Utilizando o simple present tense, o tempo presente simples. Nós vamos também construir e ampliar o repertório lexical relativo a temas do nosso cotidiano. E hoje nós vamos estar aprofundando sobre os instrumentos musicais. É claro que é importante que antes de começarmos a nossa aula, a gente se organiza. Então, siga as dicas que eu dou para vocês. Encontre em sua casa um local tranquilo, para que você possa se concentrar na nossa aula. Separe todos os materiais que você considera necessários para fazer anotações. Faça todas as atividades que nós solicitarmos, tanto atividades durante a aula, que são as atividades interativas, quanto as atividades que disponibilizamos para vocês realizarem em casa. E para isso é importante que você tenha uma rotina de estudos. Essas aulas sempre ficarão disponíveis para vocês no canal do YouTube, para que vocês possam assisti-las quantas vezes achar necessário para aprender. E, por fim, independente de estarmos hoje nesse contexto da pandemia, devemos sempre exercitar a solidariedade. Busque ajudar os seus colegas que estão com alguma dificuldade para assistir às aulas ou para realizar as tarefas. Seja sempre gentil com todos e todas e vamos encorajar e animar uns aos outros. Além disso, o nosso caderno precisa estar organizado. Faça o cabeçalho em inglês. Coloque skills, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data da nossa aula de hoje. Teachers, porque hoje vocês têm duas professoras de inglês. Elza e Andréia. E, por fim, o tema de nossa aula. Musical Instruments. Instrumentos musicais. É claro que para que o caderno de vocês fique bem organizado, segue mais algumas dicas. Class Ecos Decides. Coloque esse título para as atividades que vocês vão realizar junto conosco. Homework. Coloque este para as atividades de casa que você irá realizar sozinho. E aquelas dúvidas que surgem, thoughts. Muito natural. Durante a aula, algumas dúvidas irão surgir. Anote-as para tirá-las na primeira oportunidade que você tiver com o seu professor ou a sua professora da escola onde você estuda. Ok, estudantes, vamos ver. Então, para início de conversa, Vamos pensar aí, e vocês podem estar respondendo isso no caderninho de vocês. O tipo de música que vocês gostam. E se você toca algum instrumento, qual é esse instrumento? Vamos falar sobre estilos musicais. Nessa pergunta, nós temos duas possibilidades de resposta. Yes, I do. Or, no, I don't. Yes, I do. Sim. Eu gosto. Sim. E no, I don't. Não, eu não gosto. Então, professora Elza, qual é o seu gênero musical favorito? É pop musica. Eu gosto de música popular. Ok. E qual tipo de música você gosta? Que tipo de música você gosta? Em geral, eu gosto de reggae. Em geral, eu gosto de reggae. E você, professora Andréia, qual é o seu gênero musical favorito? Eu gosto de pop musica também. Também gosto de música pop. E o meu gênero favorito de música também é reggae ou rock. Eu gosto de rock também. Ok. E qual é o tipo de música você gosta? Eu gosto de rock. Eu gosto de pop. É tudo bem para mim. Eu gosto de rock, de pop. É bom para mim. Eu gosto. Ok. É importante que a gente destaque para os nossos alunos que estão nos assistindo que há essas duas possibilidades de vocês perguntarem para o interlocutor sobre a preferência do estilo musical dele. O que é o seu favorito? É uma possibilidade, né? Qual é o seu estilo musical favorito? Ou o que tipo de música você gosta? Ok? Ok. Ok. Lembrando que na aula passada nós estudamos sobre alguns estilos musicais. rock, jazz, electronic music, heavy metal, pop, k-pop, blues, classical music, rap, samba, gospel, opera, and so on. É verdade. É verdade. Há tantas possibilidades. Sim. E você toca algum instrumento musical, Tietchan Elza? Oh, Tietchan Elza. Oh, Tietchan Elza. Oh, que pena. Eu não toco. Tietchan Elza. Não, eu também não toco. Mas, pode ser que alguns dos nossos estudantes saibam tocar instrumentos. Então, eles podem responder de duas formas a essa pergunta. Se sim, se eles tocam, eles vão dizer Yes, I do. Yes, I do. I play the guitar. I play the sax. I play the flute. They can choose. Eles podem responder e escolher qualquer instrumento musical. Mas, se eles não tocarem assim como eu e você, eles vão responder No, I don't. Repita. No, I don't. Ok. Inclusive, quando vocês jogam aqueles jogos online, pelo celular, pelo computador, existe esse comando, play, que você clica para começar o jogo. Então, este verbo play, eu posso usar no sentido de jogar, brincar, mas também tocar. E o artigo, the, que significa O-A-Os-As em nossa língua, neste caso, eu utilizo quando eu me refiro a um instrumento musical específico. Did you understand me? Vocês me entenderam? Registre aí essa dica no seu caderno. Ok? Eles também podem estar respondendo. I play the drums. Eu toco as baterias. No português, é no singular, bateria. Mas, no inglês, ele está no plural. Então, como você falou, o the pode ser para O-A-Os-As. I play the piano and I play the accordion. Pode ser também. Yes. Inclusive, vou deixar uma dica de atividade hoje. Para que vocês abaixem desse vídeo, no campo comentários. E aí, Didier Andréia, vamos fazer isso também. Lá no campo comentários, vamos escrever se nós tocamos ou não um instrumento musical. E se por acaso você, estudante, toca um instrumento musical, escreva no campo comentários. I play the drums e o nome desse instrumento. É claro que se esses instrumentos espelhados na tela não estejam de acordo com o instrumento que você toca, faça essa pesquisa e coloque lá no campo comentários para a gente ampliar o nosso vocabulário. Ok, students? Ok, Andréia? Ok. Let's go. Grammar review. Vamos fazer agora uma revisão gramatical. Simple present tense. O tempo presente simples. Que é o tempo que nós estamos utilizando para elaborar essas estruturas a respeito dos estilos musicais e dos instrumentos. Observem. Primeiro, vamos fazer a revisão dos pronomes. I, you, we, they, eu, você ou vocês, nós, eles ou elas. Então, sempre que eu for conjugar o verbo no simple present tense, utilizando essas pessoas do discurso, o verbo não irá mudar. Então, I like, I play, you like, you play, we like, we play, they like, they play. Os verbos like e play foram os verbos que nós utilizamos desde o início da aula. Like, o verbo gostar, play, aquelas três traduções que eu já ensinei para vocês. Jogar, tocar ou brincar. Essa é a estrutura afirmativa. Então, quando eu quero afirmar alguma coisa, utilizando esse tempo verbal, eu vou usar essa estrutura. I like rock, por exemplo. Eu gosto de rock. I like pop music. Eu gosto de música popular. Mas se eu quiser fazer uma pergunta, utilizando esse tempo verbal, eu devo utilizar os auxiliares. Para essas pessoas do discurso, I, you, we, and they, eu vou utilizar o auxiliar do. Do you like hip hop? Você gosta de hip hop? Do you play piano? Você toca piano? Como a teacher Andrea já ensinou antes, você tem essas duas possibilidades de resposta. Caso a sua resposta seja positiva, yes I do. Caso a sua resposta seja negativa, no I don't. Mas, se você for construir orações utilizando as terceiras pessoas do simbular, he, ele, she, ela, et, ele ou ela, veja no slide destacado de vermelho que o verbo sofre uma alteração. E nós devemos, então, apenas nas terceiras pessoas do singular, na forma afirmativa, acrescentar o S no final do verbo. Desse modo, like passa a ser likes. Play passa a ser plates. Observem também que há uma mudança na estrutura da frase interrogativa. Se eu for construir uma pergunta com as pessoas do discurso relacionadas às terceiras pessoas do singular, he, she, et, então eu devo também mudar o auxiliar. Em vez de do, eu passo a utilizar thus. Mas, he like hip hop? Ele gosta de hip hop? Mas, he play piano? Ele toca piano? Mais uma vez, se a resposta for positiva, yes he does. Mas, se a resposta for negativa, no he doesn't. He likes hip hop? Observe bem, isso é muito importante. Se essa frase for afinativa, se eu afirmar que ele gosta de hip hop, é importante colocar a letra S no final do verbo. Mas, apenas se a pessoa do discurso ou o sujeito da frase for he, she, ou et. Mas, a partir do momento que eu transformo essa frase afirmativa num questionamento, o S do like desaparece. E onde é que acontece a mudança, students? No auxiliar. Em vez de do, eu vou colocar das. E no final da oração, o sinal de interrogação. Ok? Did you understand? Ok. Caso vocês tenham alguma dúvida, anote no caderno, naquele espaço. Lembra que eu ensinei no início? Doux. E na primeira oportunidade, converse com o seu professor da escola para sonar a sua dúvida. E uma coisa importante... Sim. Uma coisa importante para a gente lembrar, Titi Urelza, é que existem outros casos de acréscimo de ES e IES, mas que a gente vai ver em uma outra aula. Yes. Na verdade, essa seria a regra geral, né? A regra que se aplica a uma grande parte dos verbos da língua inglesa. Ok. Let's go. Let's go. So, it's our guessing game. Então, agora é o nosso jogo que vocês vão ter que adivinhar. Ok? E aí, vocês podem perceber que tem uma questionzinha aí no quadrado centralizado. Eu sou um instrumento musical e o meu formato é o mesmo que o meu nome. Qual é o meu nome? E aí, nós colocamos uma tipzinha, uma dicasinha. Find me in the pictures. Você consegue visualizar esse instrumento nas imagens que estão aparecendo. Qual será que é a resposta correta? Qual será que é esse instrumento musical que tá aí, que tem o formato da mesma forma que o seu nome? Será que vocês conseguem responder? Titireusa, você quer dar respostas? Pause, hein? Pra vocês não saberem a resposta, mas depois vocês vão conferir com a Titireusa. É importante que primeiro eles tentem responder, né? Coloquem a resposta lá no caderno para depois conferir conosco. E então, qual será o instrumento musical cujo nome é igual à forma desse instrumento? Dentre essas possibilidades que estão na tela, o único que se enquadra na resposta é o triângulo. O triângulo, que inclusive, Titia Andréa, é um instrumento muito utilizado agora no São João, né? É verdade. Que este ano vão acontecer dentro das nossas casas. At home. At home, é verdade. Ok, students. Let's go! Vamos seguir adiante juntos na nossa aula sobre os instrumentos musicais. E por fim, vamos fazer a revisão dos principais pontos que aprendemos hoje. No tempo presente simples, o que foi que aprendemos? Que de um modo geral, na forma afirmativa, acrescentamos o S no final do verbo. Apenas nas terceiras pessoas do singular. He, ele, she, ela, at, ele ou ela. E para fazermos perguntas, utilizamos os verbos auxiliares. Do, para as outras pessoas, né? I, we, you, and they. E para a terceira pessoa do singular, assim como tem uma mudança no formato afirmativo, nas perguntas também teremos. Então, ao invés de do, será das. E o verbo vai voltar à sua forma normal sem o S. Yes. E é importante lembrarmos que há duas possibilidades de respondermos a essas perguntas. Se a sua resposta for positiva, yes I do. Mas se a sua resposta for negativa, no I don't. Estas possibilidades você deve utilizar apenas para responder perguntas no simple present tense. No tempo presente simples. Ok, teacher Andrea? Ok. So, let's start. Olha só o que nós trouxemos para vocês hoje. Uma atividade divertida. Acessar um vídeo no YouTube e assistir esta música dessa cantora, Malu Magalhães. Do you know Malu Magalhães, Andrea? Yes. I know a little about her. Eu sei um pouquinho só sobre ela. Sei que ela tem uma voz muito bonita e é uma cantora brasileira. Yes. Além de cantora, ela é compositora, instrumentista e produtora musical brasileira. Então, nós vamos deixar o link disponível no canto comentários para que vocês possam acessar o vídeo e assistir essa bela apresentação musical. E o nosso desafio de hoje está relacionado a esta apresentação de Malu Magalhães. Vamos juntos entender este desafio. Deixo com vocês aqui um trecho, ou melhor, duas estrofes, da música de Malu Magalhães. Shilaphones. Shilaphones and harmonites. Who wants to hear? When I played, learning the wall, they want my sound to disappear. I'm not good yet. Yes, I agree, but I would get upset. If I am just to try to be me. My guitar. My guitar. Okay, let's go. My guitar is covered of sand and I'm sitting on our land. But with the shilaphones and harmonica, I've got a full all by my hand. I've got to improve my ability. Yes, I agree. It would increase the probability of being me. So, let's continue teacher Elsa. Yes. Read the song é o desafio da nossa aula de hoje. Então, os nossos estudantes irão ler a letra dessa música, depois de curti-la, é claro. E vão tentar entender qual é a ideia central do texto. Respondendo a pergunta, number one, what is the taste about? Sobre o que trata o texto. And number two and three, teacher Andrea. Number two, circle, three musical instruments and write them. Vocês vão circular três instrumentos musicais que estão presentes nessa letra da música. Nós lemos apenas duas estrofes, mas vocês podem observar que nessas estrofes já conseguimos identificar esses instrumentos musicais. Então, vocês vão circular esses três instrumentos musicais e vai escrevê-los no seu caderno na question two. And number three, tem mais uma perguntinha para vocês responderem. The question is, do you play any musical instrument? Você toca qualquer instrumento musical ou algum instrumento musical? Vocês vão responder utilizando aquele mesmo formato que nós falamos anteriormente. I play the... E aí vocês vão colocar o instrumento musical que vocês tocam. Isso na afirmativa. Yes, vírgula, I play the... Mas se vocês não tocarem nenhum instrumento, vocês irão colocar no, comma, que é a vírgula. I don't play any musical instrument. Não, eu não toco nenhum instrumento musical. Ok, teacher Andrea, thank you. E chegamos, então, ao final da nossa aula, já esperando ansiosamente por o nosso próximo encontro. See ya, next class. Kiss, bye bye. Eu vejo vocês na próxima aula. Beijos, tchau. Bye bye, teacher Elza, thank you. Bye bye, everyone. Tchau, alunos. E tchau, teacher Elza. Bye bye. Bye bye, teacher Andrea. Thank you so much. Obrigada por esse encontro de hoje. See ya, thank you. and bye bye. Bye bye.